Música A edição do seu programa Abrindo a Bíblia Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a líder do Ministério Abrindo a Bíblia e também a apresentadora titular deste programa E para mim como sempre é uma alegria e uma honra estar aqui nesse programa Porque eu sou muito edificada e eu sei que você também é edificado porque a palavra de Deus é vida E ela nos alimenta, ela nos fortalece Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz com uma grande expectativa Porque a palavra de hoje vai fazer grandes coisas nas nossas vidas Vai trazer grandes mudanças na nossa vida E eu já quero dizer para você qual é o tema que a gente vai estudar e compartilhar nesse dia O tema é como nascem as crises Você está passando por alguma crise? Vamos descobrir por meio da palavra de Deus de onde que surgem essas crises E o que a gente pode fazer, qual é a nossa parte nesse negócio Para que a gente saia vencedor das crises, para que a gente possa sair melhor Então seja qualquer que for, a crise que você está enfrentando Deus tem vitória para a sua vida, amém? E eu já quero começar também pedindo a você que venha compartilhar com outras pessoas Avise que o programa está no ar, avise que estamos ao vivo Avise que Deus vai fazer grandes coisas Avise que Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações, amém? Então compartilha lá nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais Deixa Deus usar a sua vida Se você conhece alguém que está passando por momentos difíceis, por tribulações, por crises Hoje Deus vai falar conosco de uma forma poderosa E nós seremos fortalecidos e levantados, amém? No poderoso nome de Jesus E o programa Abrindo a Bíblia, como sempre ele vai ao ar No oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas Rumo ao centenário, essa igreja linda, histórica e abençoada E eu aproveito aqui para mandar um grande abraço a todos os assembleianos Em especial para os nossos pastores Que nos dão cobertura espiritual neste ministério Pastor Jonatas Câmara, pastora Ana Lúcia Câmara E também a todos os presidentes da nossa igreja A todos os pastores e líderes, membros E eu quero também agradecer a sua companhia Você que pertence a outros ministérios Você que não frequenta ainda nenhuma igreja Mas que gosta do programa E que se sente fortalecido e abençoado É muito bom ter a sua companhia Muito bom mesmo O programa ele também vai ao ar No oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Gente, eu falo isso assim com muito orgulho Porque faço parte dessa instituição E como eu sempre digo aqui A Faculdade Boas Novas é um presente de Deus para nós Portanto, se mexa Portanto, haja por fé E busque qualificação Busque conhecimento Porque isso é algo bíblico E falando de conhecimento também O programa vai ao ar No oferecimento do Instituto de Educação Boas Novas O lugar ideal para você colocar ali O seu filho para estudar Você que mora em Manaus Faz uma visita Você que ainda não matriculou o seu filho Faz uma visita lá no IEBN Eu tenho certeza que você vai gostar E mais ainda Eu tenho certeza que você não vai se arrepender De deixar o seu filho Nas mãos de pessoas muito competentes De pessoas com princípios cristãos Que isso faz toda a diferença E quero mandar também Um beijo carinhoso A pastora Nelly Ela que é a proprietária Da Nelly Modas Essa loja que veste a pastora Raquel Que veste o Abrindo a Bíblia Que nos ajuda A fazer esse ministério De uma forma mais agradável Mais bonita Para que você Venha ser abençoado aí do outro lado Tá bom Você pode saber mais informações Está aí o contato Da pastora Nelly Você pode obter informações também Pela fanpage da loja É só ir no Facebook E digitar ali Nelly Modas Que você vai ter Todas as informações Tá bom querido Que Deus abençoe grandemente Lembrando que O tema de hoje é Como nascem as crises A gente vai para o intervalo agora Rapidinho Não saia daí Aproveita para mandar os contatos E no próximo bloco Pegue sua Bíblia Pegue papel e caneta Que Deus vai falar conosco Poderosamente Eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Que bom ter a sua companhia Que bom Que privilégio Poder estar aqui Poder ter a palavra de Deus A palavra de Deus É alimento para a gente A palavra de Deus É fortalecimento Se você precisa disso Fique atento Não deixe nada distrair Bloqueie esse tempo agora Para que Deus venha falar com você Para que Deus venha te alimentar Amém Eu quero também convidar você Para curtir a postagem do programa Já está lá na página Programa Abrindo a Bíblia Você pode deixar ali O seu pedido de oração Que ao final do programa Nós estaremos orando Intercedendo por você Tá bom E te convido também Para conhecer a minha página Daniela e Gama Oficial Lá no Facebook Também tem conteúdo ali Edificante Conteúdo fortalecedor O conteúdo da palavra de Deus A gente só encontra Na palavra de Deus Isso né Quero te convidar A curtir e a conhecer E também compartilhar Essa página Como falei para você O tema de hoje é Como nascem as crises E a gente já vai começar Porque tem muita coisa Para a gente falar hoje As crises nascem De conflitos já existentes Mas que não foram tratados Da maneira correta Não foram tratados No tempo Em tempo hábil Como assim Talvez você esteja vivendo Hoje uma crise Na sua saúde Não é Uma crise Nas suas finanças Uma crise No seu casamento Uma crise Na sua carreira profissional Quem sabe Uma crise No seu ministério Não sei qual é a crise Que você está enfrentando Mas a crise Ela surge De um conflito Que já existia anteriormente Mas esse conflito Quando estava ali pequeno Ele não foi tratado De forma adequada É mais ou menos Parecido Quando a gente tem Uma ferida Tem um machucado A gente cai Aí rala Sangra Dói Fica aquele aspecto Ali Fica carne viva Fica feio E aí às vezes Tem pessoas Que por não quererem Enfrentar a dor Do tratamento Elas não vão ao médico Às vezes são cortes Que aquela ferida Gera um corte Aquele machucado Gera um corte E às vezes A pessoa Por medo de ser costurado Por medo da agulha Por medo de que Vai no hospital E ali os enfermeiros Vão pegar E vão lavar E vão passar Os antissépticos Vão passar ali Os medicamentos Necessários Para limpar Aquela ferida Para depois Poder fechar Para depois Fazer o curativo E a gente sabe Que isso é doloroso E muitas pessoas Tratam os seus conflitos Tratam as suas feridas Dessa forma Ai estou com medo Vai usar agulha Vai passar remédio Que vai doer Vai esfregar ali Vai passar algum produto Que vai arder Que vai doer E eu não quero Enfrentar essa dor E hoje a gente está Trazendo Compartilhando Essa mensagem Essa mensagem Foi tirada De uma parte De um livro Muito tremendo Que eu li Um livro Que fala sobre Crises Um livro do Bispo Rodovalho E eu Achei assim Tão poderosa Essa mensagem E eu trouxe Para compartilhar Com você E ele diz No livro Que as crises Nascem De conflitos Que não foram Resolvidos Anteriormente Da forma adequada E a gente sabe Que quando isso Acontece Aquela Situação Ela tem a tendência De se agravar Aquela ferida Ela vai se agravar Muito provavelmente É um outro exemplo Também na saúde Às vezes a gente Vai brincando Com a saúde Vai comendo Tudo quanto é porcaria Ai não gosto De salada Eu não gosto disso Não gosto daquilo Outro E a gente vai fazendo Só o que a gente gosta E a gente vai comendo Só aquilo que a gente quer E a gente vai detonando O nosso corpo A gente vai detonando O nosso corpo E aí a gente não faz exercício E aí a gente não dorme O quanto deveria dormir Não é? Porque para ter qualidade de vida Fisicamente falando Nós precisamos de três coisas fundamentais Comer bem Se alimentar bem De forma saudável Fazer exercício E dormir bem E são três coisas Muito difíceis Da gente fazer Infelizmente É ou não é? Nós precisamos assim De muita determinação Muito foco E muita disciplina Para conseguir fazer isso No mundo que a gente vive hoje Com tantas tarefas Sem tempo de preparar o alimento E aí Muitas vezes Para ali no fast food mesmo Aquela coisa rápida mesmo E a gente vai se prejudicando Ok? Eu não sei se Deus já está falando com você Porque eu não sei qual é a área Que você está em crise Mas com certeza Isso foi gerado De um conflito De uma situação Que não foi resolvida a tempo Qual a importância disso, pastora? A importância disso É que se você está vivendo hoje Um conflito Querido Em nome de Jesus Se desperte Deixe de ser covarde Ainda que doa Trate este conflito Para que este conflito Não se torne uma crise Não se torne algo insustentável Ali na frente E eu já começo falando aqui Quantos casamentos foram destruídos Porque alguém não quis enfrentar a dor De resolver um conflito E chegaram ao ponto Do casamento ter que se desfazer Dos filhos sofrerem Dos cônjuges sofrerem Porque isso traz sofrimento Traz dor e sofrimento para todo mundo Quantos relacionamentos Não foram perdidos por causa disso Quantas carreiras Que poderiam ser brilhantes Mas a pessoa Teve um conflito No seu trabalho E aí ficou chateadinho Ficou magoadinho Não quis resolver a situação E daquele conflito Gerou uma crise E quando não é tratado E quando a gente não permite Que a situação seja tratada A gente só tem a perder Então essa é uma palavra poderosa De alerta De despertamento E uma palavra de esperança Se você está vivendo conflitos Querido, tem jeito Tem remédio para essa dor Tem remédio para essa ferida Tem cura para essa ferida E vai chegar ao ponto De que lá na frente Você vai se lembrar Do que você passou Mas isso não vai causar Nenhum problema Voltando aqui para o exemplo da ferida Quando a gente trata Quando a gente Quando a gente é criança Geralmente Que a gente cai Se rala todo e tal E a gente vai na marra A mãe leva na marra Para o hospital E a gente vai chateado Desesperado Morto de medo Porque sabe que ali vai doer Mas ali os enfermeiros Seguram a gente E fazem o que tem que fazer E aí Dias depois Em seguida Passa a dor Dias depois Aquela ferida Vai sarando Sarando E às vezes a gente cresce E olha para o nosso corpo Não sei se você tem alguma marca No seu corpo Aí no seu joelho Aqui no queixo Dos meninos aí Que aprontam muito A maioria dos meninos Tem uma marca no queixo aqui Porque cai Cai, se machuca Só que essa marca Ela te faz lembrar Do problema que você enfrentou Mas ela não Ela não te Limita em nada Ela não te traz dor em nada É ou não é? Fica apenas na lembrança Uma lembrança De um algo ruim Que aconteceu Mas isso não vai fazer Você perder sua perna Isso não vai fazer Você perder o seu queixo Ou algo parecido Você está conseguindo entender? O conflito é algo Que pode ser resolvido Mas é algo Que depende de nós Não adianta os outros Quererem resolver O nosso conflito Não adianta Deus Querer resolver O meu conflito Se eu não permito Que o meu conflito Seja resolvido O conflito Que a gente enfrenta Depende muito Da nossa decisão Da nossa coragem De querer enfrentar Esse problema Querido Em nome de Jesus Receba a coragem Do alto Receba a ousadia Do céu Hoje Para resolver O teu conflito Sabe Talvez Esse teu conflito Ele tenha a ver Com alguém Que você precise Perdoar Então perdoe Não deixe Essa situação Se prolongar Porque essa ferida Vai aumentar Resolva Hoje O seu conflito Talvez Você tenha que Pedir perdão De alguém Talvez Você tenha que Liberar perdão Para alguém Talvez Você tenha que Confessar Alguma coisa Enquanto a gente Não confessar O diabo Tem sempre Uma carta Na manga Escondida A gente Fica com medo Mas qual vai ser A reação Da outra pessoa Aguente a reação É alguém Que você feriu É alguém Que você traiu Alguém Que você magoou A pessoa Vai ficar Chateada Com você Vai ficar Mas aí Você precisa Aguentar Essa situação É dolorido? Muitas vezes Sim Mas quando a gente Resolve a tempo Essa ferida É curada Deus não Abençoa O engano Deus não Abençoa Aquilo que não É transparente Sabe por quê? Porque ele É o pai das luzes Tudo aquilo Que tem luz Vem dele Tudo aquilo Que é bom Que é correto Vem dele E tem momentos De dificuldades Na nossa vida Não estou dizendo Que é fácil Confessar Não é fácil Confessar Não é fácil Pedir perdão Não é fácil Liberar o perdão Não é fácil Resolver a situação Não é fácil Assumir um erro Quando nós somos Criticados Quando nós falhamos Em alguma situação E aí Nós somos Confrontados Por isso E Sabe Tem momentos Que a gente Tem que baixar A cabeça Pedir perdão E dizer Olha Eu vou me esforçar Para não fazer De novo Eu errei Eu falhei Eu reconheço Isso é nobre Isso é digno E há um resultado Essas situações Da forma Da forma Da forma como deveria Tem um texto Na Bíblia Que fala É que A nossa vida Cristã Ela é comparada A uma corrida Está aqui em Hebreus Capítulo 12 Versículo 1 Diz assim A palavra do Senhor Portanto Portanto Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Acorrentadas Andando com Pesos Que não deveriam Carregar Eu não sei se Essa é a tua Situação Hoje querido Mas como eu falei Essa é uma palavra De esperança Você não precisa Carregar esse peso Você pode largar Este peso E Jesus tem um convite Muito especial Ele diz pra gente Ele diz pra mim Pra você hoje Olha Troca o teu peso Com o meu Troca o teu fardo Com o meu O meu fardo É suave O meu jugo É suave O meu fardo É leve E Jesus A proposta dele É trocar conosco Troque com ele Aceite essa proposta De trocar O teu peso De largar De abandonar Pensa só Como é que um corredor Vai conseguir correr Bem Com a máxima velocidade Possível Carregando um monte de peso Às vezes toneladas Que estão Que estão sobre os teus ombros Que estão ali Nos teus pés Te impedindo de avançar Te impedindo de correr Deus quer que a gente corra Deus quer que a gente avance Deus quer que a gente cresça Esse é o desejo de Deus Para as nossas vidas Deus não quer que você fique Arrastando corrente Se lamentando Todo dia um peso Para levantar da cama Todo dia Não tem Não tem um propósito Na vida Deus tem um propósito Para você Deus tem uma Corrida Para você Deus tem uma faixa Ali De chegada Uma faixa Porque Deus quer te coroar Como campeão Como campeã Deus tem ali Um troféu Para entregar Na tua mão Só que se você Não decidir Abandonar Esse peso Na tua vida Essas coisas Que te puxam Para trás E que te impedem De correr De caminhar rápido De avançar Deus está ali Aguardando Lá no ponto de chegada O troféu Para colocar na tua mão E se você Largar esse peso Meu Deus Que alívio Vai ser para você Para você Correr a sua corrida E para você Avançar E chegar ali Naquela faixa Fecha os teus olhos Aí Imagina Imagina Soltando esse peso Soltando essa carga E você Correndo E você Avançando E você Rompendo aquela Faixa de chegada E você Sendo coroado Pelo Senhor E você Sendo coroado Pelo Senhor Você sendo Recompensado Pelo Senhor Com o seu troféu Qual é esse troféu? Nós temos um troféu E nós temos recompensas Que receberemos na glória Nós sabemos disso Mas existem troféus Que o Senhor Troféus Que o Senhor Quer nos entregar Aqui nessa Nessa terra ainda Qual será essa recompensa? É a tua saúde Que vai ser a recompensa? É o teu casamento Restaurado Que vai ser a tua recompensa? É o teu ministério Levantado Que vai ser a tua recompensa? Ou você está aí Arrastando corrente Tratando o teu ministério Como se fosse um emprego Qualquer Deus não te chamou Para isso, querido Deus te chamou Para usar a tua vida E a diferença Que acontece Em qualquer ministério Não é o quanto Eu sei pregar Não é o quanto A gente sabe orar bonito Não é o quanto A gente sabe cantar bonito A diferença que faz É a unção de Deus É o fluir de Deus Na nossa vida É a nossa recompensa Quando existe um são Quando existe o fluir Quando existe a presença Quando existe a glória de Deus As coisas acontecem Mais até do que o poder de Deus A glória de Deus Que simboliza a presença dele É ali naquele momento É ali naquele momento Onde a gente não precisa Se descabelar todo Para as coisas acontecerem Porque o próprio Espírito Santo Se encarrega de fazer As coisas acontecerem Se encarrega de transformar pessoas Se encarrega de salvar pessoas Se encarrega de encher a igreja De alegrar a igreja De fortalecer a igreja Querido Existe um troféu te esperando Querida amiga Existe uma recompensa Aguardando você Portanto Decida hoje Tirar esse peso Tirar esse peso A Bíblia fala em Mateus 18 A respeito de uma parábola A parábola do credor incompassivo Ou a parábola do servo mau E essa parábola Ela fala sobre a questão Da falta de perdão Ela fala de um servo Que devia 10 mil talentos Para o rei E o rei foi prestar contas E quando o rei descobriu Que aquele servo Estava devendo tudo aquilo Mandou prender ele A família dele E tal e tal E ele ficou desesperado E pediu E clamou E rogou A misericórdia do rei E disse Senhor eu vou te pagar Tudo o que eu devo Mas seja paciente comigo Me perdoe Eu sei que a minha dívida É imensa Mas eu vou te pagar Me perdoa E não faz isso Com a minha família E aquele rei amoroso Compassivo Perdoador Disse Tá bom Pode soltar E perdoou aquele servo E aquele servo Quando saiu dali Encontrou um camarada Encontrou um amigo dele Que estava devendo 100 denários Eu não sei exatamente Quanto que vale isso Mas eu acredito Mais ou menos assim É como se esse servo Devesse 100 trilhões Para o seu rei E tinha alguém Que estava devendo 100 reais Para ele É mais ou menos assim É algo bem absurdo mesmo E ele teve um perdão Tão grande Tão grande Tão imenso Na verdade De uma conta Que ele jamais poderia pagar Esses 10 mil talentos Era algo assim Absurdo Era algo assim Que era a arrecadação De uma nação Por muitos anos Né E era algo Que mesmo ele dizendo assim Senhor seja paciente Como é que eu vou te pagar Ele não ia ter condições De pagar E o rei sabia disso Mas o rei Se compadeceu Do pedido dele Se compadeceu Da atitude De humildade De ele ali Pedir perdão E de pedir paciência Só que ele não teve A mesma atitude Ele por algo muito menor Não ofereceu perdão E aquilo causou ali Um mal estar Né E ele foi Recompensado Digamos assim Por isso Né Ele teve o troco dele Por não fazer isso O que que significa Essa parábola O que que isso fala Com a gente Querido Eu e você Não merecemos O perdão de Deus Não merecemos Nem merecemos Nem merecemos O perdão de Deus É por graça E é interessante Porque a gente Quando chega com o Senhor E pede perdão A gente quer ser perdoado Quer ou não quer? A gente quer ser perdoado Mas muitas vezes A gente abre a boca E diz assim Eu não consigo perdoar fulano Eu não consigo perdoar fulano Olhe pra você Olhe pra você Não liberar perdão É algo que vai ser um peso Que vai atrapalhar a sua vida Não é a vida do outro Se o outro liberar perdão Pra você Ele vai correr a carreira dele Ele vai chegar lá Vai ganhar o troféu dele Você vai ficar aí Marcando o passo Correndo feito tartaruga Deus tem algo novo pra você Deus tem algo novo pra sua vida Receba esse tempo novo Receba essa libertação hoje Da tua mente Libertação hoje Na tua vida No poder do nome Do sangue de Jesus Eu vou pro intervalo agora Rapidinho Porque o tempo tá correndo muito E eu volto já já Com essa palavra poderosa Eu aguardo você Muito bem Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Falando hoje sobre esse tema Tão importante Como nascem as crises Amém E a gente aprendeu no bloco anterior A gente comentou sobre isso Que a crise ela nasce de um conflito Que não foi resolvido Que não foi tratado a tempo E o conflito Ele obscurece a visão Isso aqui é muito importante Queria que você prestasse atenção nisso O conflito obscurece a visão Por isso é importante A gente compartilhar As nossas situações Os nossos conflitos Com outras pessoas Mas com pessoas certas Tiago capítulo 5 Versículo 16 Eu amo esse versículo Diz assim Confessai as vossas culpas Uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sareis A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Você quer ser sarado Dessa situação? Você quer ter essa situação resolvida? Olha só o que a Bíblia está dizendo São alguns passos Que a gente tem que dar Confessar a nossa culpa Confessar o nosso erro Confessar a nossa situação Só que muitas pessoas Quando estão em conflitos Elas se escondem Elas querem Bota ali uma maquiagem Faz uma escova Ajeita o cabelo E quer ficar com aquele sorriso falso Com aquela máscara no rosto E aí a ferida não é tratada Coloca uma roupa por cima E vai embora Não Nós temos que confessar Ah, pastora, quer dizer então Que eu tenho que sair falando Meu conflito Meu problema para qualquer um Não Você tem que fazer isso Com a pessoa certa E quem é a pessoa certa? Primeiro É aquela pessoa Que tem autoridade Sobre a tua vida A pessoa que tem autoridade Espiritual sobre você Você tem um pastor Você tem uma pastora Você tem um líder Você tem Alguém Que tenha os princípios de Deus Porque também Se você for falar Para qualquer pessoa Uma pessoa que não vai saber Te ajudar Uma pessoa que não vai poder Te conduzir Porque olha só O conflito Obscurece a visão A gente fica cego Quando a gente está Com conflito É ou não é? Quantos relacionamentos Estão ali Passando por conflitos E aí a esposa Fica magoada Ou o esposo Fica chateado Fica de cabeça quente Tomam decisões Precipitados Por que? Porque o conflito Obscurece a visão E a pessoa não está Enxergando ali A burrada Que está fazendo Sabe? Muitos casais Qualquer coisa Qualquer briguinha É motivo de Vamos embora É motivo de ajeitar a mala Pare com isso Casamento é para adulto Não seja criança Não tome atitudes De criança Teu casamento É algo precioso Você não se apaixonou Por esse homem A toa Você não se apaixonou Por essa mulher A toa Só que o conflito A dor Dessa situação Dessa briga Não está te deixando Enxergar E se você não está Enxergando Se na tua mente Se na tua visão A única saída É a separação Procura ajuda De alguém Quantos casamentos Foram salvos Quantos casamentos Deixaram de ser Destruídos Porque alguém Foi buscar ajuda Ajuda no Senhor Talvez você Com essa mágoa Com esse rancor Você lê a Bíblia E não aconteça nada Até porque você Não entende nada Muitas vezes A pessoa ali Chateada A pessoa Até se ajoelha Para orar Mas não consegue orar Não consegue falar E outra coisa Se você estiver chateado Magoado com o seu cônjuge Você pode fazer A oração mais bonita Deus não vai ouvir A tua oração Deus só ouve A nossa oração Quando nós estamos Sem esse peso Da falta de perdão Então busque ajuda Talvez você diga assim Mas pastora Eu não consigo Você vai conseguir sim Em nome de Jesus Sabe por que você vai conseguir? Porque a palavra diz Que você vai conseguir A palavra diz Que nós podemos Todas as coisas Em Cristo Que nos fortalece Que essa mentira Do inferno Seja anulada Da tua mente Hoje Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Amém? Queridos Eu sempre falo O Senhor tem falado comigo Nesses últimos meses Sobre isso A transformação O poder Não está na gente saber Não está na gente pregar Não está na gente decorar Não está na gente obedecer A palavra de Deus Lembra Que você está Numa corrida De longa distância E que o Senhor Está te esperando Com um troféu Para colocar na tua mão O diabo não quer Que você corra O diabo quer te estancar Quer te paralisar Quer te enfraquecer E quer que você Seja envergonhado E humilhado E pare no meio do caminho Mas no nome de Jesus Eu ministro Sobre a tua vida Hoje Você não vai parar No meio do caminho Você vai correr A corrida Que está proposta Para você E você vai chegar lá E você vai ganhar O seu troféu Você vai ganhar A sua recompensa Será que a tua recompensa É o teu casamento É o teu casamento feliz Talvez o teu marido Foi embora Ou a tua esposa Foi embora A tua coroa A tua recompensa Não é só ele voltar Voltar para continuar O inferno Voltar para continuar Só briga Panela voando Para tudo que é lado Não A tua vitória O teu galardão É vocês voltarem Para viver em paz Para viver feliz Para viver os planos de Deus Para a vida de vocês Amém Há esperança Há esperança Mas existe algo Que você tem que fazer Existe algo Que não é Deus Que vai fazer por você A parte de Deus Já está feita A parte de Deus Está ali de pé Mas é você Que precisa tomar Certas decisões Na sua vida Tomar essas decisões Levantar a sua cabeça Fazer o que a Bíblia ensina Fazer o que a Bíblia manda E você vai colher Os resultados disso Você vai colher Os frutos disso Amém querido Essa é uma palavra Poderosa É uma palavra De mudanças De mudanças E você pode ter Um ano de 2017 Fabuloso Cheio de vitórias O ano mais feliz Da sua vida Até hoje Amém Você toma posse Dessa palavra Eu tomo posse Dessa palavra Senhor Ano de 2017 O ano mais feliz Da minha vida Até hoje Porque 2018 Se Jesus não voltar Vai ser o ano mais feliz Da minha vida De novo Amém Receba isso Para tua vida Querido Saia desse conflito Saia dessa crise O Senhor Está abrindo a porta Para você Está trazendo a luz Para você Quem está em conflito Está com a visão Obscurecida Portanto Peça ajuda Peça socorro De alguém Peça socorro Do Senhor E peça socorro De alguém Peça ajuda De alguém Alguém que vai estar Enxergando bem Que vai poder dizer assim Para de querer Fazer essa burrada Venha por aqui Que aqui é o Caminho da vitória Amém O tempo O tempo Não resolve O conflito Tem gente Que está esperando Está numa situação Ali difícil Já vivendo isso Há 10 anos 20 anos E está esperando A situação mudar Sabe quando é Que vai mudar Querido Nunca Porque o tempo Não resolve O conflito Tempo Não resolve Não fique pensando Um dia eu vou esquecer isso Se você não decidir Liberar perdão Se você não decidir Abrir a sua boca E falar com essa pessoa Se você não decidir Se levantar Daí E ir atrás Daquela pessoa Que você precisa Se reconciliar Que você precisa Confessar O tempo Não vai apagar Isso Não O tempo Não vai resolver O conflito Mas se você Fizer isso Tomar coragem Em Deus Tomar forças Em Deus E fazer a sua parte De resolver Esse conflito Resolver a parte Que lhe cabe Nesse conflito Você vai ver Deus operando Na sua vida Você vai ver Deus operando Na sua vida Amém Tem um versículo Que fala Que o salmista Diz assim Tu és Senhor Mantém acesa A minha lâmpada Tu Senhor Mantém acesa A minha lâmpada O meu Deus Transforma em luz As minhas trevas Presta atenção Nesse versículo Querido Salmo 18 Versículo 28 Eu coloco Já tudo aqui No papel Para a gente Ganhar tempo Mas se você Tiver aí Sua Bíblia Abra na sua Bíblia Salmo 18 Versículo 28 Tu Senhor Mantens Acesa A minha lâmpada O meu Deus Transforma Em luz As minhas Trevas Talvez você diga Não, mas essa palavra Aí é para não crente Porque está falando De treva Eu quero dizer Para você Que todos nós Temos Alguma treva Todos nós Temos Em algum momento Muitas trevas Que precisamos Fazer esta oração Que o salmista fez Senhor Tu transforma Em luz As minhas trevas Sabe Se você não sabia Como orar Aprenda isso aqui Na palavra Aprenda a orar Pela palavra Peça ao Senhor Senhor Transforma em luz Essa treva A minha visão Está obscurecida Eu estou enxergando Tudo embaçado Eu não estou enxergando Nada Estou enxergando Tudo errado Faça como o salmista Fez Treva Não quer dizer Somente pecado Ou maldição Mas pode ser também Ausência de luz Ou de entendimento Quando nós Quando nós não sabemos O que fazer Está acontecendo alguma coisa Na tua vida E você Já aconteceu Ou está acontecendo Alguma situação Que você diz Meu Deus Eu não sei o que fazer Toda vez que a gente diz Que a gente não sabe O que fazer Todas as vezes Que a gente não tem Direção Que a gente não sabe Agir diante daquela situação Nós estamos em trevas Porque trevas Porque trevas Significa também Não ter entendimento Não ter direcionamento Para agir Então nós precisamos Aprender com a palavra de Deus Aprender com o salmista Senhor Transforme em luz Essa treva Senhor Em nome de Jesus Vem sobre a minha vida Porque tu és O pai das luzes Quando ele vem Ele nos dá Entendimento Quando ele vem Ele clareia E quando está Claro Eu consigo ver Procure andar Num lugar escuro Quando tem apagão Quando vai embora a luz O que que acontece Todo mundo fica Desesperado A princípio A gente vai tentando Andar Só que Tem como correr Nas trevas Não tem Não tem Porque com certeza Tem vários obstáculos No lugar onde a gente está E aí a gente não enxerga Os obstáculos A gente vai andando devagar A gente esbarra Nas pessoas Ou esbarra em coisas A gente corre risco De se machucar Às vezes a gente se machuca Por quê? Porque estamos em trevas Mas quando o Senhor vem Quando a palavra de Deus vem Ela abre o nosso entendimento Ela acende a luz E quando a luz está Ligada Quando a luz está Acesa A gente consegue enxergar Se eu estou andando E tem uma cadeira aqui Eu vou desviar dessa cadeira Se tem um copo quebrado Ali no chão Eu vou desviar Daquele copo quebrado Porque se eu pisar Naquele copo quebrado Eu vou me machucar Amém? E se eu estou ali Na minha corrida E se eu tenho luz Eu posso enxergar Lá na frente O ponto de Chegada Pela fé Enxergar o meu troféu E pela fé Enxergar a minha faixa De vencedora De vencedor De campeão Em nome de Jesus Amém? Não é de um dia Para o outro Que a gente consegue Resolver os conflitos Que não foram tratados De forma adequada Às vezes é mais fácil Protelar A melhor coisa Diante de um conflito É aprender a lição Que nós temos que aprender É assumir o erro E buscar em Deus Uma mudança Para nós O problema é que a gente Quer resolver o conflito Dos outros E às vezes a gente Não olha para a gente Mesmo Não é? Não carregue problemas A prestação Porque eles Não serão resolvidos Por si só É igual uma conta Que a gente não paga Mês que vem Vai estar mais caro Pensa aí no cartão de crédito Se você não pagar Sua conta Seu cartão Esse mês Mês que vem Quanto que vai estar Essa conta? Daqui a três meses Quanto que vai estar Essa conta? Vai estar muito alta E talvez você não consiga pagar E eu quero aqui A gente já está caminhando Para o final Dessa ministração Trazer como exemplo A história de Caim Vamos pensar sobre isso Lá em Gênesis Se você puder depois Leia lá em Gênesis A história de Caim Caim A Bíblia diz que ele era agricultor E todo agricultor Tem muito trabalho Trabalha ali no sol quente Trabalha ali Escolhendo as sementes Plantando Regando Arando Cuidando e tal Ele teve um trabalho árduo Ele teve iniciativa Porque não era a lei Primiciar naquele tempo Não Ele tomou Ele teve a ideia Primeiro de primiciar Paz eu vou pegar aqui Um Um pouco da minha produção E eu vou levar Uma oferta para Deus Ele estava animado Com aquilo Sabe? Só que ele teve um erro E quando chegou lá Na hora do vamos ver Quando ele teve a ideia A iniciativa De ofertar ao Senhor O irmão dele Abel Também teve a mesma ideia Só Que quando chegou ali Na hora de entregar A Bíblia diz que Deus aceitou Abel E a sua oferta Mas a Caim E a sua oferta Deus não aceitou E aí Presta atenção nessa situação Algo Algo tremendo Nós temos aqui A aprender Diante dessa situação De Caim A gente pensa Caim não prestava Caim era um rebelde Não Ele fez um monte De coisa certa Só que ele errou Num Ele errou num ponto E qual foi o ponto? Foi deixar Deus por último Foi dar qualquer coisa Pra Deus Mas ter a iniciativa De ofertar E ter o trabalho De fazer ali Aquela plantação Foi algo bom E aí O que que aconteceu? Deus tentou Tratar Caim Deus não queria a morte Deus não queria a maldição De Caim Não Tanto é Que Deus Chegou com ele E disse assim Meu filho Por que que tu tá irado? Por que que o teu semblante Tá caído? Deus já sabia a resposta Por que que Deus falou Então essa pergunta? Por que que Deus fez essa pergunta? Porque Deus queria resgatar Caim Na verdade O que Deus queria Não era chatear Caim Que ele ficasse Emburrado Chateado Magoado Não Deus queria que ele aprendesse Uma lição Só que ele Não deixou Ele não se deixou Ser tratado por Deus Deus disse pra ele Meu filho Se você fizesse bem Você também seria aceito Deus estava ali Tentando reerguer Sabe? E tem muita gente Agindo como Caim O que que você faria Nessa situação? Será que você ia fazer Como Caim fez? Ficar triste? Ficar chateado? Ficar com orgulho besta? Né? Não Porque Deus abençoou A célula do fulano Não abençoa a minha Porque Deus abençoou A igreja do fulano Não abençoa Porque Deus abençoou A vizinha não me abençoou Pare com isso A bênção Da vizinha A bênção Da outra célula A bênção Do outro ministério A bênção Da outra família É dela Deus tem a sua A sua tá guardada A sua bênção Deus não vai entregar pra mim Porque ela é sua A sua bênção Deus não vai entregar pro teu irmão Porque ela é tua Então Para com bobagem Deixa Deus te tratar Deixa Deus te corrigir Deus não te quer um filho mimado Um filho porcelana Que qualquer coisa se quebra Pare com isso Em nome de Jesus O que será que você poderia fazer Nessa situação de Caim? Caim Ele não enxergou o erro dele não Sabe o que ele enxergou? Poxa Deus Eu passei meses aqui Suando Nesse sol quente Plantando Arando Regando Cuidando disso daqui Eu tive a ideia Eu tive a iniciativa E eu te dei um presente O senhor não aceitou O senhor me desprezou Ele olhou Ele olhou pra esse lado Ele não enxergou O que Deus queria corrigir O que Deus queria fazer Dele uma pessoa ainda melhor E quando a gente não deixa O senhor nos tratar Quando a gente não resolve Os nossos conflitos Esses conflitos Se tornam crises E essas crises Podem terminar Em morte Que foi o que aconteceu A gente conhece essa história Ele não se deixou ser tratado Veio algo na mente No coração dele Que foi um desejo errado Naquele momento Ele enxergou Que o problema não era dele Não estava nele Mas o problema estava no irmão dele E a gente sabe o que aconteceu Ele foi ali Matou o seu irmão E ele Com essa atitude Ele fez o desejo dele Naquela hora Ele estava com a visão dele Obscurecida E ele fez algo Que marcou a vida dele Pra sempre Primeiro homicídio Do mundo E andou debaixo De maldição Querido Você está vivo hoje Você está exposto A essa palavra E eu creio Que não é à toa Que você está assistindo A Boas Novas Não é à toa Que o Senhor Está falando conosco Nesse dia Sobre esse assunto Deixa Deus te curar Deixa Deus te tratar Se renda ao Senhor Deus Quando Ele Faz isso com a gente Não é que Ele não esteja vendo O nosso lado bom Deus sabe que você tem lado bom Deus sabe que você acertou Em muitas coisas Mas se Deus está querendo te corrigir Aprenda a lição Aprenda a lição Se renda ao Senhor Se renda à vontade de Deus Porque a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Se lembre que o Senhor Está lá no ponto de chegada Te aguardando Pra te coroar Pra entregar o troféu na tua mão O troféu de um homem vencedor O troféu de uma mulher vencedora Quem é covarde Quem para no meio do caminho Quem desiste Não conquista nada Deus não te chamou Pra ser covarde Pra desistir da tua casa Pra desistir do teu ministério Pra desistir da tua família Problemas Tempos difíceis Todos nós passamos Conflitos Todos nós passamos Mas deixa Deus Te ajudar a resolver isso Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra sua família Receba essa palavra Receba a cura Receba a luz Receba entendimento Toda a visão Obscurecida Que o Senhor Traga a luz Pelo poder que há Nesta palavra Em nome de Jesus A gente vai pro intervalo agora No próximo bloco Vamos estar orando Por você Você que fez o seu pedido De oração Que ligou Ou que interagiu Conosco Pela fanpage Do programa Eu volto já Estamos de volta Com o programa Abrindo a Bíblia Neste último bloco Do programa Vamos estar orando Com você E eu quero Agradecer Todos aqueles Que curtiram Aqui a postagem Do programa de hoje A você Que deixou O seu bom dia A sua palavra Carinhosa Quero mandar Um abraço Pra Maria do Rosário Pra Mariângela Rodrigues Também falando Aqui Um programa maravilhoso Edificante Realmente A palavra Esse contato Com a palavra de Deus É fabuloso Maravilhoso E a Geice Querida Deus te abençoe Geice Araújo Tá pedindo oração Vamos orar agora Geice Tá bom Muita gente ligando Também Participando do programa A Creuza Pede oração Pela saúde na perna Fala que dói muito Pede oração Também por Olívia Sente dores nos ossos E por José Fá tem osteoporose Vamos orar também Pela socorro Pede oração Por saúde Problemas no estômago Por sua família E filhos Pela salvação Rita Rodrigues Pede oração Para o grupo de oração Casa de Davi E seus familiares Quem mais Leda Santos Pede também Por sua saúde Está com nódulo Na tireoide E pede oração Também pela Rosilene Que também tem o mesmo Problema de saúde Muitos problemas De saúde Você sabia Que às vezes Muitos problemas De enfermidades Eles advêm De situações Emocionais De conflitos Não resolvidos De falta De perdão De amarguras De ressentimento Eu não estou dizendo Que é o caso De vocês aqui Mas o Espírito Santo Me fez lembrar isso E com certeza Ele quer falar com alguém Talvez essa enfermidade Que está trazendo dores No teu corpo São problemas emocionais Talvez até essa enfermidade Que o médico Nem consegue diagnosticar São situações Que você A cura está em você E você precisa fazer A sua parte Para receber do Senhor Esse alívio Essa cura E saúde Sobre o teu corpo Sobre os teus ossos Sobre a tua mente Sobre o teu coração Amém, querido? A Maria também pediu Oração por uma causa Muito difícil Impossível de resolver Maria, em nome de Jesus Não declare isso Sobre a sua causa Amém? É impossível para o homem Mas para Deus Tudo é possível Então quando você orar O Senhor não diga Que é uma causa impossível Não, ela é possível Para Deus E é na mão dele Que nós vamos colocar Amém? Rosimar pede oração Também por saúde E pela área financeira E por toda a sua família Missisana pede oração Pela situação financeira Por seu esposo E toda a família A Rosilene pede oração Pela Perla Que está com câncer No estômago E pela Jeane Que está com a Que está aguardando O resultado de uma biópsia Francisco Soares Pede oração Por livramentos Para ele E para sua família Está sem receber salário Há três meses Está cheio de dívidas E muito preocupada Eu imagino Francisco Eu imagino querida Jaqueline de Manaus Pede oração Por portas de emprego A Sueli Pede oração Por saúde completa Em todas as áreas A Leide Pede oração Por fortalecimento espiritual E portas abertas A Antônia Pede oração Pela libertação Do filho Leandro Portas abertas Para o filho Denis E o Haroldo Pede oração Por saúde Querido em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba essa palavra Se existe pecado escondido Se existe coisa Que você precisa Confessar Se lembre daquele texto De Tiago 5 Nós temos que confessar As nossas culpas Uns aos outros Orar uns pelos outros E aí nós seremos sarados Há uma palavra liberada De cura para você Mas não guarde Não esconda situações Que você precisa colocar para fora Para que essa ferida Seja curada Amém? Mas nós vamos orar agora Para que o Senhor Haja em todas essas situações E haja também na sua vida Você que não conseguiu ligar Ou não conseguiu Entrar pelo Facebook Ok? Pai No poderoso nome de Jesus Eu te peço Senhor Agora Que Tu tragas luz Que Tu tragas Senhor Luz sobre as nossas trevas Que o Senhor traga entendimento Pai Na vida de cada um Se existem pessoas Senhor Que precisam ser curadas Por conta de situações De pecados escondidos De falta de perdão De situações que elas precisam Se posicionar Senhor Em nome de Jesus Traz a luz agora Espírito Santo Para que elas façam O que precisa ser feito Para que o Senhor Venha derramar sobre elas A Tua bênção O Teu milagre E a Tua cura E é nas outras situações Senhor Nós oramos Pai Pela Tua intervenção Cura o Teu povo Cura o Teu povo Senhor A Tua palavra diz Se nós orarmos Se nós nos convertermos Dos nossos maus caminhos O Senhor Entra com providência E eu te peço Que faças isso Senhor Intervenha na situação Financeira do Teu povo Que haja fidelidade Que haja Deus Compromisso contigo E que nós venhamos Crer na Tua palavra No poderoso nome de Jesus Amém Receba a bênção do Senhor E a gente volta No próximo programa Se Deus quiser Até lá Tchau Tchau